E aí pessoal, beleza? Só WG Games e eu estrago um vídeo. Rapaziada, eu consegui descobrir o meu código do novo evento Entregas Quentíssimas. Bom rapaziada, eu vou mostrar aqui pra você, evento novo. Postei sobre esse novo evento aqui. Deixa eu baixar o ódio que esse cara fala muito alto. Postei tudo sobre esse novo evento aqui, como que ele funciona aqui no meu canal. Vou deixar o link na descrição, caso você não saiba como que funciona esse evento, né? Deixei, fiz o vídeo bem explicado, tudo certo. Então eu consegui juntar meus 3 mil pontos, né? Pra liberar o último código aqui, né? Os 6 códigos, né? Conforme você vai juntando essas estrelinhas, né? Vai liberando os códigos. E já liberei todos os códigos, né? Cada código de cada player é de uma maneira, né? De uma forma. O meu é 95, 11, 88. Agora só tá faltando eu colocar esse código em algum cofre do Battle Royale. Tá vendo? Encontra o cofre, né? Coloca essa senha pra me resgatar a skin dessa Zero Flocado. Skin top demais, rapaziada. Skin de graça aí, grátis. Vale muito a pena vocês obterem, rapaziada. Basta jogar no Battle Royale, no multijogador. E vocês vão obtendo essas estrelinhas aqui. Quando bater 3 mil pontos, vai liberar todos os números, né? Pra você botar esse código no cofre. Então eu vou iniciar uma playzinha aqui, eu vou pular o log inicial. E vou colocar o código lá no cofre, pra vocês verem. Voltamos aqui, rapaziada. Então, seguinte. Você tem que achar esses locais aqui do mapa, né? Onde tem esse cofre aqui, tá vendo? Nessa partida aqui, rapaziada, caiu na casa flutuante, na cidade do Rio, onde que eu tô, né? E aqui em propriedades. Vai ser aleatório. Os locais que vão cair isso daqui. Então você vem aqui, ó. Clica em abrir caixa, né? Aí você coloca o seu código aqui, né? Cada código é um. O meu é 951188. Clica em abrir. Desbloqueado com sucesso. Se você conseguir isso no BR e terminar o jogo sem sair mais cedo, você pode ir aos eventos de entrega quentíssimos para resgatar a sua recompensa final. Se você conseguir isso no BR... Ah, mesma mensagem. Então eu vou clicar em confirmar. Aqui ele deixa bem claro. Não jogou nada pro chão, não. Aqui ele deixa bem claro, rapaziada. Aqui você não pode sair da partida. No vídeo anterior que eu tava gravando aqui, eu acabei quitando da partida e fui tentar resgatar a recompensa e eu não consegui a zero, porque eu quitei da partida. Então após você colocar o código aqui, você tem que ficar na partida até o final. Vou ficar nessa partida até o final, porque no vídeo anterior, que eu vou excluir até esse vídeo porque deu ruim, eu acabei quitando a partida e não consegui resgatar a zero. Então essa daqui eu vou ficar até o final, vou tentar ganhar a partida. Já volto aí com o restante do vídeo, rapaziada. Voltamos aqui, rapaziada. Terminamos a partida aí, conseguimos vencer. E já voltei aqui pro lobby do Battle Royale. Já tem aqui um ponto de exclamação no evento. Entregas quentíssimas. Automaticamente quando você já entra, já manda a zero aí. De graça pra você, rapaziada. Você recebeu a zero, mano. Muito top, rapaziada. Sensacional essa skin, mano. Clico em continuar, já era, rapaziada. E agora parece obtido aqui, né? Não tem como mais... Ah, você já conseguiu a recompensa final. Bom, rapaziada, o vídeo é isso daí. Só queria trazer pra vocês como que... Deixa eu abaixar esse cara falando, é foda, mano. Só queria trazer pra vocês aí como que faz pra resgatar o código da zero. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para mais informações aí. Desse evento que eu postei um outro vídeo falando tudo sobre esse evento. E é isso, rapaziada. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o like. Inscreva-se no canal se você não for inscrito. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho